Tu tens uma vida incrível O teu status é outro nível, baby Conseguiste o impossível Como é que estás feliz com vontade de chorar, baby Sei que querias ligar pra mim Diz a verdade o que estás a sentir Eu vejo no teu olhar E o teu sorriso disfarça o que falta Vem lá no fundo, tu sabes o que falta Só precisas de amor E tudo que eu te ver não quero dar Não precisas ficar Se não te sentes bem eu sei onde é o teu lugar Só precisas de amor E tudo que eu te ver não quero dar Não precisas ficar Se não te sentes bem eu sei onde é o teu lugar Amor 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 Meu amor Amor Eu me pergunto se soubesse onde é o teu lugar Será que faria diferente ou ainda te influencia as pessoas em gente Pois eu sei onde é o teu lugar Pois eu sei o que falta aí dentro por favor não mente Comigo Comigo podes falar Tu sempre podes contar Que o teu sorriso disfarça o que falta Vem lá no fundo Tudo que tu sabes o que falta Só precisas de amor E tudo que eu te ver não quero dar Não precisas ficar Se não te sentes bem eu sei onde é o teu lugar Só precisas de amor E tudo que eu te ver não quero dar Não precisas ficar Se não te sentes bem eu sei onde é o teu lugar Amor Amor Meu amor E nessa banda me quero Meu clássico Amor 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 Amor